E aí galera, beleza? Vamos pra mais um CF aqui e hoje é BlazonDef contra Brasileirinhos. Brasileirinhos também aqui é do TS da LBC, da Liga LBC né? E falando em LBC galera, a gente vai ter um sorteio aí sábado, beleza? Então, 150k de cash galera, sorteando aí pra vocês. E se der aí galera, gostaria que vai ser em live, vocês tem que comparecer que na verdade não vai ser sorteio né? Vamos tentar sortear, porém a maioria aí vai ser, a gente vai soltar os pins aí de acordo com... Que vai soltar os pins de acordo com... Com a quantidade de pessoas que vão assistir a line, beleza? De acordo com as pessoas que vão assistir a line, beleza galera? Por exemplo, 50 pessoas, a gente solta um pin. 100 pessoas, solta. Joga, joga, joga granada aqui que morre um, ó. Joga granada. Joga, joga, joga. Aê, moleque. Tamo junto, parceiro. Aê, porra. Pois é, galera. É porque eu não tô até essa. Eu tô falando no... Vai, vai. Mas é isso aí, galera. É o que eu tava falando, vem? 50 pessoas na live, solta o pin. 100 pessoas, solta o pin. Mais 150, solta o pin, entendeu? A gente vai ficar soltando o pin aí, a torta é direita pra vocês aí. TPLFPS vai tá junto aí também. Vai tá narrando, vai tá aí nos locutores aí, né? Vou tá ajudando aí a galera também, beleza? E eu gostaria muito, quem assistiu esse vídeo de CF, quem assiste meus vídeos aí direto, gostaria que me ajudasse... Me ajudasse aí entrando na live sábado, beleza? O que você tem que fazer? Cara, se você não tem o canal, se você não tem... Se você ainda não se inscreveu... Se você ainda não se inscreveu na fanpage, se inscreva, galera. Se inscreva na fanpage pra tá participando das promoções, beleza? Vai ter que curtir a fanpage pra tá por dentro aí, que eu vou tá postando lá o horário, o dia, tudo certinho pra vocês, entendeu? Então, vamos participar mais da fanpage, vamos comentar lá de direto. Opa, vi um tá indo pra dois aqui, ó. Ai, que mentira, velho. Que mentira, cara. Que mentira. Pra dois e é pra um, né? Eu tô viajando. É porque eu tô conversando com vocês, eu tô prestando muita atenção. Quem não é, quem ainda não curtiu a fanpage, cara, curta pra tá por dentro de tudo aí, direto. Eu tô postando alguma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, vamos curtir a fanpage, vamos tá por dentro mais das nossas promoções aí. Eita, porra. Eita, três PC. Haha, para com esse cara, meu. Porra, foi essa? Caralho. O cara é bom aí, viu, de verpe. Caralho, mas verpe é muito OP, velho. Verpe é porra. Mas é isso aí. Voltando. Vamos curtir a fanpage, galera. Pra tá por dentro de tudo aí, beleza? Sábado eu vou tá postando tudo lá. De acordo com o evento aí. Beleza, tranquilo? E... Um card escrito, galera. Estamos quase chegando a um card escrito. Tô planejando aí fazer alguma coisa pra gente aí, beleza? Não sei se eu faço... Vamos ver logo. Tô pensando em várias... Várias coisas, cara. Calma aí que o cara vai se... Passou um cara a costa aqui, ó. Valeu, cara. Tem um cara aqui. Falei? Falei que o cara... Eita, três PC aqui, essa três PC é a mata aqui, galera. Ai, te peguei. Tem que ir pra você levar todo mundo de novo. Eu te ligar meu Wi-Fi aqui do celular, porque tá... Desculpa aí, galera. Por não tá TS, beleza? Mas hoje você tá jogando com isso. Parabéns, Caio. É... O Sombra. Tem uma galerinha massa aí jogando com a gente hoje, beleza? Eu tô ligado que vocês se amarra aí em um sorteio, né? Vocês são viciados em um sorteio. Tem um cara lá aqui. Olha lá. Granada! Granada! Ai, porra! Tá tudo bem, tá tudo bem. Aguenta firme. Era disso que eu precisava. Granada! Vai carregar. Pois é, eu tô de hoje de médico do SUS aqui, né, galera? Tem pro EPS aqui, médico do SUS. E é isso aí, tamo junto. Vamos lá. Quase resta. Então vamos lá. Em todos os gameplays que eu fizer essa semana, beleza? Eu vou tá divulgando aí até sábado. Tranquilo. Sobre o sorteio, vou deixar vocês por dentro de tudo. O sorteio... Não sei se eu falei aí, mas é de acordo com a LBC, beleza, galera? Parceria aí, forte aí, TPLAY FPS e LBC, pois TPLAY é o clã do TPLAY aí. É da LBC, entendeu? Então temos... E se der pra vocês... Tudo aqui, tudo aqui, ó. Granada! Granada! O cara morreu, não avisou, não escreve. Que porra, meu, é tenso, viu? Bomba plantada! É, com certeza. Com certeza. Não sei se é o software. veio para o blaze on earth temos aqui o cara black o dinho aqui é o cara novo no clã o risco voltando para a tela do isp e o isp e leva tudo aí isso é matador cara o isp é cabuloso vai deixar o cara morrer lá ainda ganhamos ainda caraca velho mas nice 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 parabéns e mais um cf canal graças a deus não travou tá tudo bem zerado tranquilo o ônibus para de granada eu tô dando granada ali já era é bom se virasse né eu tô um pouquinho e olha o bug galera olha o bug e aí Já era Os caras aqui O que é escroto, né galera Mas é isso aí galera Se gostaram do CF, dê aquele like maroto Curta, compartilhe, passe pros amiguinhos Adicione nos favoritos Pra estar ajudando o canal Não esquece de curtir a nossa fanpage Pra estar por dentro de todas as promoções Valeu galera, abraço E boa sorte no soteio Que tá vindo Beleza? Sábado, sem falta Fui, valeu